No informativo de hoje, gerente de agência bancária é alvo de assaltantes. Morre no Rio de Janeiro o jornalista Paulo Henrique Amorim. Mais uma morte por dengue é registrada no sul de Minas. Passos realizará terceiro festival nacional de teatro. Estas e outras notícias você encontra aqui no DTV Notícias, no oferecimento da IASAT, sua internet rural e pontual empreendimentos, a sua segurança de investir bem. Para você que reside na zona rural ou áreas que ainda não tem internet, conheça a IASAT, a internet rural mais confiável do Brasil, através da Uniminas com Marcelo ou Bruno. A pontual empreendimentos lançou esta semana em Cássia o loteamento Parque das Águas, uma oportunidade de fazer um excelente investimento com preços promocionais de lançamento. Conheça o mais novo loteamento de Cássia. 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 Legenda Adriana Zanotto Na manhã de ontem, dia 9, o gerente de uma agência do Banco do Brasil de Muzambinho foi alvo de assaltantes. De acordo com informações, o gerente foi rendido por bandidos que o levaram até a agência para conseguir ter acesso ao dinheiro. Após ação, os bandidos fugiram na caminhonete do gerente, uma S10 de cor prata. O assalto foi consumado, porém a quantia roubada ainda não foi divulgada. O gerente foi liberado assim que os bandidos saíram da agência com dinheiro. A polícia militar e civil estiveram no local investigando o caso. Morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 10, o jornalista Paulo Henrique Amorim, aos 77 anos, no Rio de Janeiro. O seu último trabalho foi na TV Record, no jornalístico Domingo Espetacular. O jornalista havia saído na noite de ontem, dia 9, para jantar com amigos e, chegando em casa, sofreu um infarto fulminante e faleceu. A informação foi confirmada pela esposa. Paulo Henrique Amorim trabalhou em diversas redações do país, dentre elas a TV Bandeirantes, TV Cultura e na Rede Globo. Também morou em Nova Iorque, trabalhando como correspondente internacional. Ele deixa uma filha e esposa, a jornalista Georgia Pinheiro. Foi confirmado ontem, dia 9, pela Secretaria de Estado de Saúde, mais uma morte por dengue no sul de Minas. Desta vez, o falecimento foi registrado pelo município de Guaranésia, que tem 641 casos prováveis da doença. Com esse, sobe para quatro o número de mortes por dengue na região. As outras três mortes registradas até agora são uma em Campo Gerais e duas em Passos, que continua sendo a cidade com mais casos de dengue na região, com 3.226 casos. Seguida por Três Pontas, com 1.792. E em terceiro, a cidade de São Sebastião do Paraíso, com 1.759 registros. Em todo o sul de Minas, são 15.891 casos prováveis da doença. Em todo o estado, mais de 100 pessoas já morreram. Uma boa notícia para a economia do país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,01% em junho, a menor taxa em 2019. O valor foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, nesta quarta-feira, dia 10. Com o resultado, o índice acumula alta de 2,23% no ano e de 3,37% nos últimos 12 meses, permanecendo abaixo da meta de 4,25%, definida pelo governo para o ano de 2019. Trata-se também da menor variação mensal desde novembro, quando houve deflação de 0,21%. Na segunda-feira, dia 8, ocorreu a última fase da taxa EPTV de futsal 2019. Mesmo com todo o esforço demonstrado pela equipe de Cássia, o time acabou perdendo para Juruáia nos pênaltis, depois de um empate em 2x2 no tempo regular, ficando assim com a quarta colocação do torneio. Este ano, o campeonato reuniu 45 cidades. Parabéns a todos os atletas e a equipe técnica pelo excelente trabalho apresentado. Acontecerá entre os dias 21 e 28 de julho o terceiro festival de teatro de passos, com diversas atrações culturais. Assista o convite do ator Celto Mello. Terceiro Festival Nacional de Teatro de Passos e Região. Espetáculos, shows musicais, performances, exposições e o melhor de tudo, de graça. Venha participar da maior festividade cultural do interior de Minas Gerais. De 21 a 28 de julho. Terceiro Festival Nacional de Teatro de Passos e Região. Venham todos. Atenção, a Prefeitura Municipal de Cássia divulgou o edital esta semana, comunicando para que todos os contribuintes com débitos em atraso com o município compareçam ao Departamento de Tributos até o dia 31 de julho, com o intuito de evitar futuras inclusões e restrições nos órgãos de serviço e central de proteção ao crédito e também no cartório de protestos e títulos, dentre outras providências. O Bloco Caipirada está realizando uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores. Você aí que tem blusas, roupas ou cobertores que não usa e puder fazer a doação, é só entrar em contato com o Bloco através de suas redes sociais. Ajude a aquecer quem precisa. Doe um agasalho. Vamos para a previsão do tempo para esta quinta-feira. A quinta-feira será um dia ensolarado em grande parte da região sudeste do Brasil. O sol aparece forte desde cedo em várias áreas da região, mas o dia pode começar com nevo e nevoeiro sobre áreas próximas a Grande São Paulo, inclusive sobre a região do aeroporto de Guarulhos, o que pode interferir na visibilidade. Ao longo do dia, o sol vai aparecer forte, as temperaturas entram em elevação e não há expectativa de chuva em toda a região sudeste. Atenção aos níveis de umidade relativa do ar, que podem ficar abaixo dos 30% em grande parte da região, mas a situação é mais crítica, principalmente sobre o Oeste Triângulo Mineiro e o oeste do estado de São Paulo, onde os níveis de umidade podem ficar abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista em São Paulo é de apenas 9, a temperatura sobe à tarde com máxima de 23 graus e em Vitória, mínima de 12, máxima de 26 graus. Nos próximos dias, não há expectativa de chuva para nenhuma área da região sudeste do Brasil. No dia 25 de julho, acontecerá em Franca a palestra aberta sobre a terapia quântica vibracional e suas possibilidades de cura e prevenção em problemas físicos e emocionais, com o palestrante doutor Miguel Gale. O evento acontecerá a partir das 19h no Espaço Bem-me-quer, Rua Álvaro Abrantes, número 542, Cidade Nova, em Franca. Maiores informações pelo telefone 16 3012 5757 ou pelo WhatsApp 16 999 89 5444. Aproveite e garanta já a sua vaga, pois são limitadas. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com mais informações. Acesse nosso portal pelo www.tvcassia.com.br ou pelo canal 35 na Netspeed TV. Confira o recadinho da Iassate, sua internet rural, para Cássia e região. DTTV, de Cássia para o mundo. Boa noite e boa sorte. E a Iassate é a operadora global de internet via satélite que está trazendo uma conexão de confiança para todo o Brasil. Com sede nos Emirados Árabes Unidos, está presente em mais de 140 países, cobrindo mais de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, cobre todas as regiões, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Atendendo domicílios e empresas, na praia, na fazenda ou em qualquer lugar, com o satélite OIA-3 de tecnologia banda KA. Uma internet de confiança, via satélite e que chega com alta qualidade, onde antes o sinal era um problema. Para um país continental como o Brasil, com praias, montanhas, campo, ilhas, áreas urbanas, a solução de conectividade é via satélite. Se você quer fazer parte de um mundo conectado, chegou a sua vez. Com a internet via satélite da Iassate, você tem uma internet de confiança onde estiver. Iassate. A internet via satélite mais perto de você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí